E o prefeito Fuad realmente não é um líder político. Falta em Belo Horizonte uma liderança política para colocar essa cidade para crescer e andar. O Brasil está crescendo, esse ano vai crescer 3% do PIB, por isso eu falo tanto no Lula, porque o Lula realmente está comandando o crescimento no Brasil. Mas eu quero que Belo Horizonte possa crescer o dobro do que cresce Belo Horizonte. Para isso tem que estar preparado para ser prefeito e eu me preparei muito. E por isso eu e a Bela, que é a minha vice, numa dobrada do campo progressista, temos muitas propostas a fazer. Uma delas é a Serra do Curral. Nós vamos fazer ali um grande parque nacional da Serra do Curral. Eu já apresentei requerimento na Câmara, ele foi aprovado e já está entregue para a ministra Marina Silva. Já conversei com o presidente Lula para a gente transformar num parque nacional e não ter mineração. Eu quero também, na área de educação, fazer com que toda criança de 0 a 3 anos esteja em pré-escola de tempo integral e isso é viável. Tenho conversado isso tanto no governo federal quanto com a Bia Cirqueira e a Macaé, que eu parabenizo agora para ser ministra. Para eu falar em Macaé, tenho também um compromisso com os moradores que estão em situação de rua. Nós vamos fazer um grande programa com o Ministério do Desenvolvimento Humano, com a nossa ministra Macaé, para que a gente coloque o dedo nessa ferida, resolva o problema a partir da moradia primeiro. São muitas as propostas. Muito obrigada, candidato.